Oi gente, Maria de Fátima, Johanna, agora ela tá na horinha do café dela. A aula de hoje, a gente vai de novo inverter os vídeos. A aula de hoje é esse Yoda, o mestre Yoda, o chaveirinho, tá? Ele tem 10 centímetros, ele, ó, certo? 10 centímetros, ele ficou bem pequenininho, mas ficou uma gracinha, ó. Tá todo em feltro, só o olhinho aqui não, o olhinho é aquele olhinho plástico, tá? O molde vai ficar na descrição, vou montar um junto com vocês, porque ele é muito bonitinho, mas tem uns detalhezinhos que talvez pra mim seja bobo, mas pra vocês aí atrapalhem um pouquinho na hora de fazer, certo? É, então tá aqui, ó. Não, sim não, para de balançar mesmo. A orelha. Eu coloquei esse verde oliva com esse marronzinho pardo, né? Deu pra ver, vou dar uma dobradinha e vou alfinetar. Vou achar um alfinete pequeno. Ó, certo? Aqui, ó, eu dobrei ele bem no meio, então eu achei que não ficou um efeito legal. Então, nesse daqui, ó, eu não vou dobrar no meio, eu vou dobrar pra não ficar igual essa orelhinha aqui, certo? Então, ó, dobrei um pouquinho, depois do meio. Então, ó, os orelhinhos estão aqui. Esse aqui é detalhezinho do rosto. Ah, uma dica legal, tá? Eu deixei pra fazer essa dica na frente de vocês, pra vocês verem. Ó, passei a agulha aqui, tá? Porém, ó, como as peças são pequenas, às vezes a gente tem que ficar, não sabe calcular a linha. Isso eu aprendi com uma menina, num grupo, e eu não lembro o nome dela pra agradecer, mas eu achei bem legal. Então, ó, tá vendo a peça aqui? Vocês vão dar duas voltas, ó. Tá vendo que a linha deu duas voltas? Aí vocês vão dar outra volta. Em volta da peça. Duas. Agora eu vou dar mais meia volta. Certo? Esse é o tanto de linha que eu vou gastar certinho pra fazer a peça, sem faltar linha e sem desperdiçar a linha. Vai sobrar um pedacinho de linha, lógico. Mas não vai ter desperdício. É uma dica bem legal. Isso só dá pra fazer com peças pequenas, tá? Já com peças grandes não tem como. Em algum momento você vai ter que emendar a mesma linha. Mas pra peças pequenas, pra evitar esse desperdício, é assim que funciona. Então, ó. Esse aqui é o corpo, tá? O corpo, eu vou mostrar pra vocês que ele é menor, ó. Que a mãozinha, que ela é bem parecida, ó. Tá? O corpo e a mão. É parecido, mas não é, tá? Esse aqui é o bracinho, esse aqui é o corpinho. Como as peças são pequenas, né? Gente, ó. Outra dica legal é... Pra fazer os caseados sempre com a mesma medida. Na unha, ó. Vocês fazem duas marquinhas, tá vendo? Essa marquinha, ela vai casar certinho com o pontinho do caseado, tá vendo? Então, vocês usam ela como guia. É, ó. Aqui, então eu já sei onde vai ser o próximo. Tá vendo? Tá vendo, ó. É onde entrou a brilha. É uma dica também bem legal pra vocês que vão fazer peças pequenas, aí precisa fazer o caseado... É, precisa fazer o caseado sempre pequenininho e tá sem prática, ó. Dá certinho, ó. Então, você vem no último, marca o último e marca o próximo, tá bom? Ó, gente, o que eu falei, que sobra a linha na medida, ó, tá vendo? Você calcula duas voltas e meia. O meio, né, ó. É o pedacinho que sobra. As duas voltas é o que dá certinho pra casear a peça. Tá, tá, tá. O que foi? A parte de baixo da cabeça é a parte que tá mais retinha. Escolhe um lugar, mas colhe embaixo que é isso. Ó. Aí, assim que, ó, como aqui é a parte da cabeça embaixo, eu sei que aqui vai ser a parte da orelha, ó. Então, vocês calculam mais ou menos onde vai ficar a orelha. Aqui é pra vocês podem alfinetar, ó. Tirar aqui. Aí, depois eu faço o outro lado. Então, eu vou fazer uma orelha, depois eu faço a outra orelha. E aí, depois eu faço a outra orelha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto